Música Pessoal, a gente conseguiu a autorização para entrar no navio um dos granelheiros que faz o transporte da soja e do farelo exportado aqui no corredor de exportação do porto de Paranaguá. Vamos conhecer o interior do navio. Música Nós estamos no interior de um navio aqui do porto de Paranaguá. Um navio de 229 metros de comprimento que está embarcando 64.100 toneladas de soja e farelo. Essa quantidade toda está armazenada em silos e terminais aqui do porto e vai ser transportada para a China. A duração média da viagem é de até de 20 a 30 dias. Essa soja e esse farelo que estão armazenados aqui no porto passam por correias transportadoras que as trazem até o interior do navio. São porões, que a gente pode chamar assim, que armazenam toda essa quantidade de soja e farelo. Um navio realmente gigantesco. Nós estamos no último andar desse navio e é impressionante a estrutura que eles montam para poder fazer todo esse transporte. Uma logística realmente que chama a atenção e que só é possível também por conta da estrutura permitida pelo porto de Paranaguá. Música Música